Oi gente, com a Necler, aqui é o Lucas Fustinoni, bem-vindo ao nosso canal que a gente fala tudo a respeito de barba, cabelos e tratamentos estéticos e hoje quero conversar com você então a respeito de queda de cabelo. Você sabe quando você pega um cabelo que caiu e você vê que tem uma bolinha branca? Será que aquilo é a raiz do cabelo? Será que não vai crescer mais? Você que ainda não é inscrito no canal, a gente clica no botão de inscrever, ativa o sininho e também me segue lá no Instagram que eu coloco muita novidade que acaba não cabendo aqui no meu YouTube. Então você já deve ter se perguntado que caiu o fio de cabelo e viu aquela bolinha branca, nossa caiu a raiz, não vai crescer mais. O que é aquela bolinha branca? Será que realmente é a raiz do cabelo? É importante você pensar o cabelo como se fosse uma planta, tá bom? E aquilo não é a raiz dessa planta. Na verdade isso ali é só um pedaço de queratina que acaba se formando. E pode ficar bem tranquilo que o fato de ter caído com a bolinha branca não quer dizer que o cabelo não vai crescer mais. Geralmente as pessoas acham que a gente tem um cabelo grande e ele cai e simplesmente não cresce mais cabelo, mas não é bem assim que acontece. Vou mostrar uma imagem bem interessante que mostra como é que funciona o folículo. Eu já gravei um vídeo aqui demonstrando, explicando certinho a diferença entre fio e folículo. Um folículo capilar pode originar em torno de três a quatro fios de cabelo, dependendo da região da cabeça, dependendo do tipo da pessoa. E se aquele folículo está vivo e está bem nutrido, ele produz o máximo de fios que ele poderia. Se ele está ficando fraco, está faltando vitaminas, influências hormonais, inflamação, estresse crônico, tudo que eu venho falando para vocês, ele não produz mais quatro fios. Ele começa a produzir três, depois ele começa a produzir dois, dois bem fraquinhos, até produzir um. Então você tem um tempo longo então para estar resolvendo o problema, não é uma coisa imediata. E somente depois então que todos esses fios daquele folículo morreram, então que o poro vai fechar, digamos assim, que ele não vai ser mais possível originar cabelo. Então às vezes a pessoa tem um pouquinho de cabelo, acha que não vai conseguir resolver, por exemplo, com tratamento eficaz, por exemplo, e às vezes se surpreende porque o folículo está vivo. Mais importante é que o folículo esteja vivo para recuperar os fios, tá bom? Isso é bem importante. E se o folículo morrer, gente, não tem jeito de fazer às vezes nem transplante. Se a pessoa não tem uma boa área doadora, não consegue ter cabelo para fazer o transplante capilar. Mesmo aqui nos Estados Unidos não existe nada que você possa ressuscitar, digamos assim, o folículo que já morreu. Por isso que é bem importante a gente estar cuidando dos folículos e tratando o mais breve possível. Então não se preocupa com essa bolinha branca, tá bom? Pode ficar bem tranquilo que não é isso que vai dizer se o teu cabelo vai crescer ou não. Mas o importante é você estar buscando sempre o tratamento e estar melhorando aquele folículo antes que ele morra. E aí a gente consegue ter um bom resultado e sempre manutenção, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Eclare, gente, para receber as novidades. Segue a gente no Instagram que eu sempre coloco informações muito interessantes que vocês acabam não vindo aqui para o YouTube. Espero vocês nos outros vídeos. Muito bom estar gravando mais esse vídeo para vocês. Um forte abraço e até a próxima!